O que é o professor Ronaldo do Pessoa? O que foi realizado aqui no Cenário Político, ao vivo, no último dia 16 de outubro. Então, começamos agora o nosso programa. Você participa, interage com a gente através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, arroba Sena Político TCM, facebook.com barra Cenário Político TCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Marca a gente, faz sua foto da sua televisão, faz o seu vídeo aí sobre a sua audiência no nosso programa. Marca a hashtag Sabatina TCM, Cenário Sabatina. Fique à vontade para fazer essa interação com a gente. E agora a gente começa, não, primeiro vou dar uma boa noite para a Vanuva e para os nossos colegas que estão aqui participando. Boa noite, Moisés, boa noite, Filipe Cunha também. Boa noite, Carol, boa noite, Filipe, Moisés, o nosso entrevistado de hoje, o professor Ronaldo. Você de casa também pode acompanhar aqui a nossa Sabatina através do nosso canal no YouTube. Dá uma pesquisada TCM HD que você vai encontrar também este conteúdo de forma gratuita aí no YouTube, para você compartilhar também através das redes sociais. Carol. E agora sim, a gente começa a nossa entrevista com o professor Ronaldo, que já está aqui no estúdio com a gente. Não sei se você já deu uma olhadinha aí. Pronto, tá aí o professor Ronaldo. Professor Ronaldo, eu estava dando uma olhadinha no plano do governo e existe, bem no início, o seguinte objetivo. Romper ultrapassadas práticas, trazendo união, resistência e ativismos. O que pretende a gestão do pessoal quando faz essa afirmação? Boa noite. Na verdade, a gente, a nossa campanha, ela surge observando a ruptura, né? A cidade de Mossoró, ela tem uma bonita história que precisa ser contada. Nós temos um rio que transformou a vida dessa história, né? Na verdade, ela está ligada com a palavra Mossoró, que significa exatamente ruptura. Então, com o rio, modificou-se a estrutura dessa cidade, dividiu em duas. E foi preciso também se abrir outros canais, porque até, se eu não me lembro, em 1985, eu tive que sair de onde eu vivia, ali no caso da Corrente, ali na Presidente Dutra, e fui morar no Alto São Manuel, na parte mais de cima, na Mexicano, justamente por quê? Por um lado, o rio chegava, por outro lado, o empresário cria aquela casa que ali, de um lado, funcionava uma fazenda, né? E no outro lado, um policiamento. Então, o ruptura é exatamente isso. A gente vai buscar quebrar paradigmas, romper novas práticas, velhas práticas. Trabalhar no sentido de que o socialismo realmente ocorra. Trabalhar numa tensão maior para o ser. Nada da exploração do homem pelo homem. Mais para o social, menos para o capital. Observando que por trás de cada um de nós, trabalhadores, existe uma pessoa. Existe um humano. Existe uma pessoa que não tem essa de escolher entre direito e trabalho. Tem que ter as duas coisas, porque é necessário. Nós não podemos deixar isto tornar uma prática. O trabalhador, acima de tudo. Não pode ocorrer o que ocorreu em Brumadinho. Para todos, de Brumadinho, lama. Para o empresário, o lucro. Não pode ocorrer isso. Nós precisamos equacionar isso, valorizar o ser humano, acreditar que o trabalhador tem que ter direitos. E tem direitos que os trabalhadores são inalienáveis. Como, por exemplo, da Previdência. Por esta razão, o pessoal está na rua. O pessoal está mostrando que realmente está ao lado do trabalhador com todo afinco. Professor, acho que às vezes é difícil para o pessoal em casa acabar assimilando algumas nomenclaturas que o pessoal normalmente trabalha. Então vamos para uma parte prática. O plano de governo também prevê a criação de empresa, a contratação de mais professores, de mais médicos, de equipe médica. Mas isso esbarra em algumas legislações. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. O pessoal está no limite ali do gasto com o pessoal. Como fazer na prática? Vamos dizer, chegamos e aí vamos contratar professores, médicos, vamos fazer uma empresa pública de ônibus, que é uma das propostas. Mas como? Desrespeitando leis, por exemplo, de responsabilidade fiscal? Não. Nós precisamos equacionar. Posso responder? A vontade. Nós precisamos equacionar. Hoje valoriza muito a terceirizada. Eu acredito que, por falar na empresa, nas empresas, diz assim, um funcionário meu, ele tem que valer por três ou quatro. Um funcionário meu. Para eu pagar um salário mínimo para um funcionário meu, ele tem que ter produção de três ou quatro. Com certeza, o terceirizado é um grande ralo. E principalmente o terceirizado não contribui para previ. O terceirizado não contribui para o imperme, no caso do Estado. Aumenta-se o número de terceirizados, com contratações esdrúxulas. Para você ter uma ideia, nós temos seis empresas terceirizadas, apenas uma, ela tem de fato, passou por licitação. As demais foram, como se diz, relaxada a licitação. Então, hoje nós vemos uma equação que não fecha. O número de contratados vias concursos públicos, e o concursado, ele serve ao público, o indicado, ele serve a quem o indicou. Cada dia está menor, porque cada dia mais está subindo as terceirizadas. As terceirizadas contribuem para o INSS, inclusive, às vezes, só negam os empresários, enquanto que os concursados contribuem para previ, no caso do município, contribuem para o imperme, no caso do Estado. Se eu diminuo este, e sabendo que este é quem paga os que estão aposentados, não tem como fechar a conta. Então, nós precisamos, desde já, diminuir a questão dos comissionados, diminuir a questão dos terceirizados, equacionar isto, e o serviço fluir melhor, quando você tem a contratação de novos funcionários para todas as áreas, e não permitir que, tem funcionários da saúde que não dormem, fazendo plantões e mais plantões. A saúde é importantíssima. Então, nós precisamos equacionar isso. Mais médico, mais policiamento, mais guarda civil na rua, mais pessoas trabalhando nas frentes de trabalho, mais professores, de modo que nós tenhamos uma sociedade em que o serviço chegue, porque o servidor público, ele é entre os impostos e os serviços. Então, ele é importantíssimo. Nós não podemos deixar de valorizá-lo. Professor, o senhor tem empregado na campanha, nas falas que sempre se manifestam, uma postura, melhor dizendo, independente do partido, do pessoal. Sem coligações, sem vínculos com outras legendas, é uma candidatura puro sangue. Como é que o senhor imagina um governo com essa independência, visto que, para gerenciar o município, para gerir o município, é necessário um entendimento com o governo do Estado, com o governo federal, outras esferas públicas, essa independência não seria, de certa forma, uma barreira para possíveis avanços para o município? Não vejo assim. Nós estamos com a campanha na rua, de forma bem independente, a gente fala sempre sem tons de Bolsonaro, nós estamos numa campanha tranquila. Nós não tememos isso, porque o poder emana do povo. Eu vou dar um exemplo. Fátima Bezerra fez uma reforma da Previdência ainda mais cruel do que aquela pregoada realizada por Bolsonaro. no governo do PSOL, chamaria todos os sindicatos, sem exceção de nenhum, toda a classe trabalhadora, a população geral, e iria de encontro a isso. Porque ela afirma que vai fazer isso, ou que tem que fazer isso, por questão de que o governo federal deixará de alocar recursos para o Rio Grande do Norte. Aí, eu vinha com o povo. Por que você vai deixar de alocar recursos para o Rio Grande do Norte? Porque eu não quero fazer essa cruel reforma administrativa quando eu sei que eu deveria contratar mais para o concurso público, diminuir as terceirizadas, e é equacionado de modo que o servidor público preste um ótimo serviço e, além disso, contribui para o Iperne. Eu me lembro muito bem que o único presidente da República que disse que não iria pagar a dívida do seu Estado conforme queria o governo federal foi o governo de Minas. Ele foi o único que bateu o pé e não permitiu pagar nos modelos que ali estavam e venceu ele, porque ele chama o povo para isso. Então, o governo do... As pessoas falam aí, esses governantes que ficam empurrando as coisas com a barriga, eles falam aí que governar é escolher privilégios, é escolher, como se chama, escolher prioridades. Não, governar é chamar o povo. O povo é quem tem que escolher prioridades a partir dos previsítios populares. É o povo. O governo é a manda do povo. Eu sou um instrumento. Vanu. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Podemos chamar, então? A gente faz o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu faço um questionamento aqui ao professor Ronaldo. Não sai daí. Já, já a gente volta.